Olá, tudo bem? Desculpa, lembra que eu te prometi a história da Pascualita? Então, eu vou contar hoje e esse vai ser considerado como os meses do Halloween. Eu vou começar desde setembro até outubro contando a história de terror pra vocês e principalmente pra ela que eu prometi, mas eu tinha escrevido o vídeo da Pascualita, desculpa, sério, de verdade, que eu tava pensando, ai que bonitinho, eu tava pensando em escolher o meu canal, pra ser sincera, mas ela perguntou por que que eu sumi, porque ela gostava de lancer os meus vídeos, muito obrigada, sério, de verdade, vamos lá. A Pascualita, ela fica no México, não sei se pronuncia assim, tá, chihuahua, chihuahua, sei lá, chihuahua, não sei, não sei mexicano, não sei espanhol, mais ou menos, mas é nível básico. E dizem que ela era filha de um comerciante rico e ela conheceu um rapaz, só que esse rapaz, ela era pobre, ele era pobre e a Pascualita gostou do moço, né, então ela queria se relacionar com o moço, só que o pai dela não gostava muito disso não, né, nem a mãe dela. Lógico que os dois são ricos e eu pretendo contar também histórias daqui de, nossa, tem umas partidas que eu vou adorar contar pra vocês, inclusive das histórias que eu escutei aqui no cemiteiro do Desterro, sério, de um dia, legal. Aí, o pai e a mãe dela eram pessoas bem de vida, pessoas ricas, e ela conheceu o rapaz, o cara era, acho que era comerciante, só que um pouco mais pobreza do que ela, aí ela pegou e começou a gostar dele e falou pra mãe dela assim, eu quero ele, eu quero casar com ele, a mãe dela, não, ele não é do seu, vamos dizer, do mesmo tipo econômico que você, então não vai ficar legal. Então, foi nessa parte em que, tá, beleza, aí o casamento foi organizado, tal, de tudo, ela era uma moça descrita como uma moça bastante bonita, tal, a foto dela, vou até procurar depois, vou colocar. Ela era uma moça extremamente bonita, tinha, era jovem, e no dia do casamento, beleza, foi realizada a cerimônia. E quando ela foi, é, casar lá com carinho, no altar, lá que tem o padre, é, ela passou mal, ela caiu e, passou mal, aí ela foi pro hospital. E quando ela chegou no hospital, é, a médica disse que tinha uma marca de uma picada aqui na mão dela, se você for ver pelas fotos, ou seja, eu não vou pegar no Google, porque senão o YouTube, ele pode ir dar pan, ele pode ir dar pan, em sério. É, se você for ver aqui na mão, acredita-se duas teorias de que foi uma picada de uma viva negra, que mudou ela, a viva negra é uma aranha, extremamente uma das aranhas mais venenosas do mundo, e o outro era do escorpião amarelo, o escorpião amarelo, ele é mais venenoso que o preto, e o escorpião vermelho, e aí acredita-se que a mãe dela, porque não aceitou muito bem essa questão aí dela casar com um cara pobre, colocou no véu de noiva dela, e ela, ah, na hora que ela foi tirar o véu de noiva dela pra casar, pra beijar o carinha, né, naquela frase lá, até que a morte se pare, ela tomou a picada de um bicho, ela começou a passar mal e foi pro hospital. Aí ela não resistiu e morreu. Aí a mãe dela, o pai dela ficou muito triste, porque ela me viu, vou resumir, tá, porque senão eu pego um... Aí o Duda também fala das catatubas de capuchinho, que ficava na Itália, e eu... Ah, esqueci, acho que eu vou estar lá da França, da hora, nossa, quanta coisa... E nisso ela foi... morreu. Morreu, já era, não existe mais coisa que foi ali, então não sei qual que era o nome dela verdadeiro. E aí o pai dela ficou muito triste, o pai dela ficou muito, muito triste e mandou embaçar uma menina. E colocou de manequim na loja dele, tá, e ela tá lá até hoje, inclusive, é um dos pontos mais visitados do México, e se lembra que o cadáver da Rosalia Mombardo, que morreu de tuberculose aos 12 anos de idade, e ela é considerada um dos cadáveres mais bonitos do mundo e mais intactos do mundo. A Rosalia ia ser achada na catapumba dos capuchinhos, não sei se é assim se fala, na Itália. E ela é aberta ao público, tá, você paga lá pra ver um monte de gente morta. Um monte de esqueletos, cadáveres, esses negócios aí, se você tiver coragem, fica à vontade, tá, assim como no Ossário lá da França, se você tiver coragem também, fica à vontade. Eu não sei quanto custar não, mas se você tiver coragem, vai dar uma visitadinha lá, eu iria, mas eu sou pobre. Mas, e dizem que há uns batos de que depois a Rosalia abriu os olhos e fechou, ela não acredita se os cientistas acreditam, se que na verdade foi a questão de uma idade, eu não sei se ela abriu os olhos ou não, só Deus sabe. Que medo, velho. Aí voltando à história da Rosalia, aí o pai dela ficou muito triste e mandou embaçar uma menina, e a menina parece que tem teoria de que diz que ela é um manequim, tem pessoas que dizem que ela não é um manequim, que ela é um cadáver, não sei. Aí, nisso, os trabalhadores lá dão um depoimento, que ao trocar o vestido da Pascualita, os caras começam a suar, velho, porque, nossa, velho, que pariu, meu Deus do céu, que medo. Aí os caras começam a suar, eles começam a transpirar, porque eles falam que a gente sente energia ruim ao arrumar o vestido da Pascualita, que eles tremem ao arrumar o vestido da Pascualita. Tem gente que fala que não gosta, a gente chega perto da boneca, tá, eles não gostam. Tem gente que fala que faz até, tipo, combina com quem que vai lá arrumar o vestido da Pascualita, porque tem gente lá que trabalha na loja de noiva deles lá e tem medo. Eu teria medo também, né, que eu não sei se a menina real não é, e fodeu, não sei. E aí, uma das funcionárias deu entrevista que quando ela foi trocar o vestido da Pascualita, ela começou a suar e começou a passimar. Aí, tipo, há boato de pessoas que de noite lá no México, não sei se é verdade, ela sai da vitrine e começa a passear pela loja. Puta merda, mano, do céu. Tô rindo de nervosa, sério. Ela sai da vitrine e começa a passear pelo chão, pela loja, né, e teve gente que falou que ia passar de noite e não viu ela lá na vitrine, e ela sumiu, desapareceu do nada. E acho que é isso, né, a história da Pascualita de um jeito mais humilde, dizem que a bichinha, ela anda pela loja, ela sorri pras pessoas, ela teve gente que falou que ela piscou pra eles, tá, não sei, não vi. E também, se eu fosse, eu gostaria de ver ela, não vou mentir. Dizem que ela é muito, uma noiva cadáver muito real, assim, tá, a expressão ocular, assim, das vezes. Mas é isso, a história da Pascualita é resumida, eu prometi pra gente no Enflex litar isso, a história da Pascualita, tá, porque eu perchei na caneta, porque eu também fiquei com medo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, a próxima história que eu pretendo contar vai ser daqui das... daqui de um dia que eu escutei, e pra assustar mesmo, porque eu tô pra mesa o dia das bruxas e tem que estar, todo mundo rende medo, porque aí faz o Halloween ser mais interessante. E até a próxima, eu vou ter que postar esse vídeo hoje. Tchau! Tchau!